A expectativa de bom futebol duas grandes equipes é hoje! Que bicho vai dar? Confira ao vivo na EA Sports! Fala galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports Esperamos um grande jogo de futebol! Aqui quem fala é Gustavo Vilani, estou muito bem acompanhado, grande amigo Caio Ribeiro O campeonato segue, vamos para outra rodada da liga Tem tudo para ser um grande jogo, que assim seja, não saia daí! Estou ansioso para ver a proposta Falta! E de pica para cartão, quero ver a arbitragem Amarelo! Mas não deu nem para sujar o uniforme Caio É, a arbitragem está mostrando que não vai tolerar esse tipo de falta Não vai economizar cartão para manter o controle do jogo Tenta de muito longe ela vai para fora, passou longe Caio Um lance sem grandes perigos Vilani Dessa distância, talvez fosse melhor ter tentado mandar para a área Só tiro de meta Manda pelo alto para a área Manda pelo alto para a área Acaba com o perigo Acaba com o perigo Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a bola Bola metida, olha só, nas costas da zaga Afasta o cruzamento, o lance era perigoso A marcação fecha o espaço, ele se perde Se levantar a cabeça tem opção Atenção Atenção para fazer e desempatar Pressão na saída de bola Pressão na saída de bola Atento no lance, intercepta e mata o ataque Zagueirão sem pai nem mãe Vem a batida direta Vem a batida direta Já avança para o campo inimigo Já avança para o campo inimigo Olha só Olha só a defesa dele Pegou mais uma Fica com ela Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo do jogo Tudo pronto Bola em jogo para você ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora Protege a bola Roupa a bola na boa na moral Na defesa Bola cruzada Bola cruzada Quem é que chega Perdeu Era a chance De abrir o placar Gaio E sair na frente Faria toda a diferença Tem campo Vai conduzindo Cruza para trás Vem perigo Badeu Olha o gol Defende o goleiro O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Atenção Atenção Escanteio na área Defendeu Espetacular No puro tempo de reação Ele salva Não passa nem wi-fi Vai Inacreditável Vilani Está fechando o gol Isola O perigo Joga para longe Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Falta Falta O ataque era bom Ele chegou pesado Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo para cartão Jogo parado Vai entrar Zangue novo Foi bem para cortar o cruzamento Afasta o perigo E toma uma bola na defesa Numa boa Dá para encaixar o contra-ataque Quero ver Defesa desarrumada Quero ver Tem contra-golpe Bateu mal Cruzamento vem direto para a marcação Ele vacilou Perdeu a posse da bola Se tem campo ele carrega Preciso Recupera na área de defesa Mandou pelo alto Vem perigo Aparece opção por ali Não entra Boa defesa Chegamos a marca de 30 do segundo tempo Parou, parou Impedimento marcado E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo Bem na moral, só na bola corta o passe Até a última gota de suor puxando o ataque para tentar vencer hoje Perde a bola A torcida solta o grito do fundo da alma do fundo do peito É só a vitória que interessa aqui, Caio Ainda tem tempo, Vilani E dá para desempatar o jogo A torcida está fazendo a parte dela Vai puxando o ataque Boa leitura Faz o corte na moral Confirmado Mais dois minutinhos para a bola rolar Termina em empate Apinta o árbitro final do segundo tempo